Ela era rica, fazia tudo o que queria, tinha pureza, podia, tinha pureza, podia. Ela fumava, ela danzava, ela bebia, tinha pureza, podia, tinha pureza, podia. Ficou pobre, agora não pode mais, ela não pode mais, ai, ai, não pode mais. Além de pobre, a pureza é muito feia, vejam bem a cara dela, parece uma porta de cadeia, é. Ela era rica, fazia tudo o que queria, tinha pureza, podia, tinha pureza, podia. Ela fumava, ela danzava, ela bebia, tinha pureza, podia, tinha pureza, podia. Ficou pobre, agora não pode mais, ela não pode mais, ai, ai, não pode mais. Além de pobre, a pureza é muito feia, vejam bem a cara dela, parece uma porta de cadeia, é. Música 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 Música